Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, hoje estou aqui com mais uma convidada, que é a mesma do último de vídeo, é a Camila, minha amiga pra quem não conhece, ela fez um vídeo de jogo de terror comigo, que a gente passou um rapeto, né Camila? E foi hoje que nós gravamos, mas agora já é outro jogo, bem mais leve, é um jogo de luta, é um jogo chamado Braulala, não sabe pronunciar isso aí, mas já está aqui embaixo, é, nós vamos brincar de 4 partidas, e quem ganhar as 4 partidas ou perder, não, quem perder vai pagar uma frenda, e vai ser isso, então nós vamos começar aqui a jogar. É, escolha seu bonequinho que eu escolhi o meu, o meu? Ah, já escolhi o meu, vai ver esse daí, então vai, apertar, apertar de novo, e agora vamos começar, boa sorte pra você Camila. Obrigada, você também, eu sempre vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ai, você quer jogo? Não, nunca foi. Ai, que merda, você quer cair lá em cima. Nem sem jogar. Ai, não sabe. Ai, 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 misericórdia. Não acredito nisso. Ai, ai. Tá morrendo sozinho. Eu nem preciso ser. De tão bom que eu sou, eu morro sozinho, você não consegue mais. Ai, por que eu tô tirando no chão? Por que que eu tô fazendo isso? Ai, que você é mágica. Vai, Camila, vai. Não gostei desse bonito. Eu tô nem... Ah, é assim. É. Eu quero outra arma, mas será que tem como? Não tem como, você tem que acabar com essa primeira. Acaba logo, pelo amor de Deus. Como que eu... Como que eu mato o seu? Eu não tô conseguindo. Camila, vem tá aqui. Deixa eu te matar. Não! Por que que vai lá pra cima? Eu nem subi. Eu tenho que puxar. Que bonequinho ruim. Ah, beleza. Não morri. Eu quero pular. Ai, minha manéia desconectou. Do carregador. Eu acho que ela vai... Por que eu tô tirando pro céu? Porque é um devil-loid mesmo. Ah não, esse bonequinho é muito ruim. Eu arma que é muito péssima. Esse bonequinho que é ruim. O meu também é péssimo. Ai, eu ganhei. Minha arma nunca acaba, não? Vai, Camila. Sai da minha frente. Ai. Sai da minha frente. Vai se morrer sozinha. Falta outros segundos eu vou ganhar de cê. Satruxa. Ai, ó. Perdi. Saco. Eu ganhei. Agora só falta mais três pra eu ganhar. Essa é a última partida. Eu vou ganhar da Camila de novo. E ela vai chupar limão. Decidimos a aprender quando nós estávamos escolhendo os bonequinhos. E agora vamos acabar com isso. Ai, ai. Nós é o mesmo bonequinho porque ela acha que eu tô roubando. É, que é nóis. Eu nunca falei que você tava roubando. Ai, não. Mas pensou. Vem, Camila. Vamo brincar de parabéns. Parabéns. Ai, eu tenho que pegar. Parabéns pra você. Vamos ver de novo. Parece que alguém morreu ali, não é mesmo? Vamos lá. A da Lisa. A da Lisa. Eu acredito em você. Ha, ha, ha. Vamos brincar. Ó o demônio sai do corpo do homem. Tá amarrado. Metralhadora de Jeová desce aqui e destrói tudo. Sai, espírito. Ah. Mano, o que eu tô arrumando aqui? Você tá pulando. Ela não aguenta e fica lá pulando. Ah, ela pula. Ela morreu de novo. Ah, conseguiu. Eu preciso pular daqui. E agora eu vou acabar com você. Que merda, Camila. Fica quieta. Ui, ui, ui. Foi eu que fiz isso. Eu não sabia. As ideias, gente. Fica quieta. Tá bem com fight. Eu sou verde. Isso é azul. Ah, vai morrer. Não morre. Patagato. Sei o que é. Sei o que tá com espírito. Eu vou ter que acabar com a sua vida. Eu queria trocar de poder. Não tem outro poder. É com um boneco. Cada boneco tem um poder. Acho que eu ganhei. 16 segundos. Dá pra eu te matar mais uma vez. Parece que você não consegue. Camila, você vai perder. Mas que merda. Eu só queria te matar uma vez. Eu pulo. Ah, eu ia pular, mas só que não deu certo. Parece que você perdeu, não é mesmo? Três vezes. Então, gente. Esse aqui foi o jogo. E agora a Camila, nossa cara amiga, vai pagar a prenda dela. Que é chupar limão. Porque é isso que temos pra hoje. É porque eu não tava preparada pra esse jogo. Nós não tínhamos. Nós pensamos direto, né? É, tipo, ah, aquilo é direto. Então, eu vou cortar aqui e ela vai começar a chupar o limão. Espera aí. A gente voltou aqui e eu decidi chupar o limão junto com ela porque eu fiquei com muita dó. Mas é porque eu sou muito bom no jogo e ela perdeu e eu vou chupar porque eu ganhei e ela vai chupar porque ela perdeu. Eu vou sentir um vencedor e ela vai sentir uma perdedora. Eu já tô com sentido, já. É, mas antes de vocês verem a gente, tipo, a limão, deixa o seu like. Se inscreva no canal, comentem coisas que vocês querem ver. Qualquer coisa, os comentários estão ali pra vocês. É, também segue eu nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Camila, você quer falar mais alguma coisa, agradecer alguma coisa, agradecer por você beber. Obrigada por ter me chamado. Ah, eu sei, é um prazer, né? Um prazer. Então, fica com a gente chupando o limão agora. Você gosta? Não, mas eu tô chupando. Eu gosto de um sal. Não gosto de nada. Nem é tão ruim. Olha, Chiquinho. É uma lá. Nem é tão ruim. Só um Chiquinho. Não é muito ruim, não. Tá coçando a garganta. Ai que tá bom, né? Essa chupou mais que eu. Agora é chupa. Não sei, eu acho. Então, gente, espero que... Ai, misericórdia. Pra vocês tenham gostado do vídeo. E Camila. Chupa aí, mas eu tô aqui. I got it. Tchau.